O candidato à presidência da Argentina, Daniel Scioli, apoiado pela presidente Cristina Kirchner, reconheceu a derrota para o opositor Maurício Macri. Acabo de cumprimentar por telefone e desejei êxito pelo bem de nosso país. As pesquisas de boca diurna já apontavam para a vitória de Maurício Macri. Legenda Adriana Zanotto